Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, vamos falar sobre sistema linear. O que é isso, professor? Galera, um assunto muito cobrado nos concursos públicos, nos mais diversos tipos de concursos. E assim, ele é constituído de uma série de regrinhas, de uma série de formulações na sua resolução, que nós vamos aqui dar as dicas, os macetezinhos, de como você resolver um sistema linear da forma mais prática, da forma mais segura, da forma laque de resolver. Beleza, galera? Vem comigo, então. Olha só, sistemas lineares. Então, na aula de hoje, o que nós preparamos? Nós vamos falar sobre o conceito, para a gente entender o que é um sistema linear. Vamos dar a classificação do sistema linear, que é uma outra possibilidade. Existem bancas que cobram a classificação, pedem para você discutir um sistema, para dizer que tipo de sistema é aquele. Então, nós vamos entender isso daqui. Vamos falar sobre a regra de Kramer, que é um formato diferenciado de resolver um sistema linear. Então, tradicionalmente, vocês aprenderam lá no ensino fundamental a resolver um sistema de um jeito. Esse jeito continua ainda sendo válido. Só que existe outro formato que utiliza-se a regra de Kramer, que é através de matrizes. Nós vamos falar sobre isso também. E, como sempre, nós encerramos a nossa aula resolvendo alguns exercícios que já foram cobrados em alguns concursos. Beleza, galera? Então, vamos iniciar falando, entendendo o que é uma equação linear. Professor, mas não é sistema linear? Sim. Só que, para nós entendermos o sistema, nós precisamos saber o que é uma equação. Beleza? Então, olha só. Equação, equação. O que é uma equação? É uma sentença matemática, que pode ser uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Então, é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, que apresenta uma incógnita. Beleza. Esse é o conceito de equação. Quando que essa equação passa a ser chamada de equação linear? Quando ela apresenta duas ou mais incógnitas. Então, eu vou ter, basicamente, o mesmo conceito, que é sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, só que apresenta duas ou mais variáveis. Duas ou mais incógnitas. E aí, eu vou ter algo nesse formato. Onde A, X1 é uma variável, X2 é outra variável, X3 é outra variável, até XN. Professor, mas quantas variáveis pode ter? Gente, pode ter infinitas variáveis, para ser uma equação linear. O que, conceitualmente, nós traduzimos é que é uma equação que apresenta duas ou mais incógnitas. É óbvio que não vai cair uma equação com tantas incógnitas assim. Geralmente, no concurso público, o público cobra-se duas ou, no máximo, três incógnitas. Há casos de quatro, mas muito raramente. O grande campeão e a grande campeã de aparecimento nos concursos públicos são as equações de até duas incógnitas. Belezinha? Mas a gente vai estar trabalhando isso. Fica tranquilo. Vamos entender a equação, porque entendendo a equação, o sistema fica muito simples. Então, eu tenho aqui várias variáveis na mesma equação. Bom, vamos entender que o X1, o X2, o X3, o XN, eles estão representando as variáveis. Seria como se eu dissesse X, Y, Z, W. Eu poderia dar letras diferentes. Então, ao invés de dar letras diferentes, eu preferi colocar números. X1, X2, X3, indicando cada um desses como sendo uma variável ou incógnita. Beleza. E quem é, professor, o A1, o A2, o A3? O A1, o A2 e o A3 são chamados de coeficientes. Detalhe, gente. Coeficiente é um número pertencente ao conjunto dos números reais. É um numeral. A1, A2, A3 está representando um número. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode estar representado na forma de radical. Enfim, é um numeral que pode estar expresso em qualquer formato. Tranquilo? Beleza. Então, A1, A2, A3 são chamados de coeficientes. E coeficiente é um número. Tranquilo. B. Quem é B? B, gente, é o valor que vai aparecer do outro lado da igualdade, do lado direito da igualdade. E esse B também é um numeral. Ele é chamado de termo independente. Ok? Termo independente. Também é um número pertencente ao conjunto dos números reais. Beleza? Então, A e B são numerais que pertencem ao conjunto dos números reais. Bom, um detalhe. Toda equação linear, o expoente das variáveis vai ser igual a 1, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Observa que X1 não está elevado a nada. Quando não está elevado a nada, é porque o expoente é 1. X1, X2, X3, tá? Todos eles expoente elevado a 1. Beleza. Bom, agora a gente pode falar de sistema. O que é um sistema linear? Bom, partindo do princípio que uma equação linear é uma sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta duas ou mais incógnitas, o sistema linear é um conjunto de equações lineares. Toda vez que eu tiver mais de uma equação associada à mesma problemática, eu estou diante de um sistema de equações. Então, o sistema linear é definido como sendo um conjunto de duas ou mais equações lineares com N incógnitas. Tranquilo? Exemplo. Sistema linear com duas equações e duas incógnitas. As mais usadas é X e Y. Mas nada impede que seja outra letra do alfabeto latino, de A a Z. Tranquilo? Então, não vamos ficar convictos de que só pode ser X e Y. Não. X e Y são as mais usadas. Então, exemplo de uma equação linear de duas equações e duas incógnitas. Aqui, X mais 2Y igual a 3. Isso aqui é uma equação linear. E aqui embaixo, X menos Y igual a 5. Tranquilo? Então, eu tenho aqui um conjunto de duas equações lineares que passa a ser chamado, a partir de agora, de sistema linear. Um outro exemplo. Sistema linear com três equações e quatro incógnitas. Olha só. Exemplo. 2X menos Y mais Z menos T igual a zero. É uma equação. Outra, X menos 2Y mais T. Outra equação. 3X mais Y menos 2Z igual a zero. Outra equação linear. E esse conjunto é chamado de sistema linear. Beleza? Então, está aqui a primeira parte do nosso estudo. Entendendo o que é um sistema linear. Portanto, um conjunto de equações lineares. Tranquilo. Bom, como que eu soluciono, professor? Eu quero saber como que eu resolvo um sistema linear. Então, vamos para a solução de um sistema linear. Solucionar um sistema é encontrar o valor das variáveis presentes em cada equação que satisfaçam, que façam com que aquela equação seja verdadeira. Então, se eu tenho, por exemplo, X mais Y igual a três, eu tenho que encontrar para qual valor de X e Y essa resposta é verdadeira. Tranquilo? Então, todos os valores de X e Y que satisfazem essa equação torna essa equação verdadeira. Então, solucionar é encontrar o valor das variáveis. Beleza. Vamos verificar essa situação aqui. No sistema linear, 3X mais Y igual a 9, 4X menos 2Y igual a 2. Galera, o objetivo é solucionar isso daqui. Então, nesse primeiro momento, nós vamos recordar aquela forma tradicional de resolver um sistema linear. Por que, professor, que nós vamos trabalhar o tradicional? Por que, galera? Cada caso é um caso. Vocês estarão diante de algum sistema que, às vezes, é mais fácil fazer de um jeito e estarão diante de outros sistemas que é mais fácil resolver de outro jeito. Então, existem métodos de resolução. Todos eles conduzem a mesma resposta. O fato de você ter escolhido o método A, o método B ou o método C não vai interferir no resultado final. O resultado final não muda. O que vai acontecer de diferente de um método para o outro é a praticidade. Através de um método, você pode chegar mais rapidamente em uma resposta e, usando um outro método, você pode ter mais trabalho, mais dificuldade de chegar naquela resposta, mas chegará na mesma resposta. Tranquilo? Então, a diferença é só a metodologia. Aí, me pergunto, professor, qual é o melhor método que eu devo usar? Galera, não existe o melhor método. Até porque isso aí é muito pessoal. Tem uns que se identificam de um jeito, preferem fazer de um jeito, outros de outro. Então, não existe assim melhor método. O que eu passo para vocês é que tentem se encontrar dentro de um desses formatos de resolução. O ideal é você treinar um, treinar o outro, treinar o outro. Aquele que você achar que você domina com mais propriedade, você usa ele para resolver. E aí tem um detalhe também. Dependendo do tipo do sistema linear, é mais propício você usar um do que o outro também. Beleza? Mas a gente vai estar falando sobre isso na hora que eu mostrar aqui. Eu vou mostrar os métodos de resolução aqui. Vamos começar com o método da adição. Bom, O que é esse método da adição? O método da adição é um método aonde eu somo as duas equações, eu somo uma equação linear com a outra equação linear, e ao efetuar essa soma, eu vou, de imediato, eliminar uma das variáveis. Ou eu elimino a variável x, ou eu elimino a variável y. De tal forma que, ao fazer essa soma, eu fico somente com uma incógnita. E aí eu consigo encontrar o valor dela. Tranquilo? Bom, às vezes ocorre do sistema já vir pronto. Como assim pronto, professor? O sistema pronto é aquele sistema que eu tenho variáveis opostas nas equações. Por exemplo, eu tenho uma que é x, e eu tenho a outra que já é menos x. E aí, quando eu somo x com menos x, um elimina o outro. Então, eu não preciso preparar as equações para poder fazer a soma. Eu já posso somar de imediato. Aí nós dizemos, o sistema já está pronto, é só efetuar a soma. Não é o nosso caso aqui. Porque, olha só, na equação, na primeira equação, eu tenho 3x. Na segunda equação, eu tenho 4. Para que eu elimine o x, eles teriam que ser opostos. Professor, quando que um valor é oposto ao outro? Um valor é oposto ao outro quando apresenta o mesmo valor absoluto com sinal contrário. 5 menos 5, 10 menos 10. Tranquilo? Então, isso que é oposto. Se eu tenho 3x, o oposto seria menos 3x. Então, eu tenho que fazer com que ou o x ou o y sejam opostos. Um dos dois. Mas e se for os dois, professor? Se for os dois, o sistema não vai ter solução, não vai ter como. Porque, ao somar, você só pode eliminar um deles, não os dois. Tranquilo? Beleza. Bom, nesse caso, como ele não está pronto, então vamos aprontá-lo. Como que eu faço isso? Eu tenho que escolher, primeiro, se eu quero eliminar a variável x ou eliminar a variável y. Esta escolha, ela tem que ser pautada naquilo que for mais prático, mais fácil. Por exemplo, é mais fácil, nesse sistema, eu eliminar o y. por quê? Porque aqui, o número que está junto com y, quando não aparece nada, é um. Então, se eu multiplicar essa equação de cima por dois, eu vou ter dois y. E aqui, eu tenho menos dois y. Entendem isso, galera? Para que eu elimine o y, o de cima tem que ser dois positivo, porque o de baixo é dois negativo. então, se eu multiplicar a primeira equação por dois, eu vou fazer que aquele y se torne dois y. Professor, mas eu posso estar multiplicando uma equação assim por qualquer valor? Galera, em uma equação, em uma equação, você pode fazer qualquer operação matemática. vou repetir, em uma equação, você pode fazer qualquer operação matemática. O que quer dizer qualquer operação matemática? Você pode somar um valor, você pode subtrair, você pode multiplicar, você pode dividir, você pode tirar raiz, você pode elevar a uma potência, pode tirar um logaritmo, calcular, enfim, são N possibilidades de operações que podem ser feitas. Só existe um detalhe, tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que repetir do outro lado da igualdade. Se você fez do lado esquerdo da igualdade uma multiplicação por dois, você tem que fazer do lado direito da igualdade uma multiplicação por dois também. Tudo que você faz do lado esquerdo, você repete do lado direito. Então, isto é permitido em uma equação. E isso não altera o valor da incógnita, da variável. Beleza? Então, o que nós vamos fazer é, vou pegar essa primeira equação aqui e vou multiplicá-la por dois. Olha só o que vai acontecer. Dois vezes três, eu vou ter seis x. Beleza? mais dois vezes y, eu vou ter dois y. Depois, igual, igual, duas vezes nove, duas vezes nove, dezoito. Tranquilo? Agora, e a segunda equação? A segunda eu não mexo. Professor, mas eu mexi na primeira, não vai afetar? Não, não vai. Você mantém a segunda do jeito que ela está. Se você quiser multiplicar ela por algum valor, você pode, mas não há necessidade. Então, eu repito a segunda, 4x menos 2y igual a 2. Beleza? Por que que fala método da adição? Porque agora eu vou somar a primeira equação com a segunda equação. Eu vou fazer a soma entre elas. E aí, na hora de somar, eu tenho que respeitar o seguinte. Eu só posso somar termos semelhantes. Quem é semelhante? Semelhante é todo termo que apresenta a mesma parte literária com o mesmo expoente. Então, nesse caso aqui, como todos são expoente 1, eu somo x com x, y com y, termo independente com termo independente. Tranquilo? Olha só. 6 mais 4, 10x. 2 menos 2, mais 2y, menos 2y, elimina. 18 mais 2, 20. Pronto. 10x igual a 20. O que eu faço com 10? Professor, o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, olha só. 20 dividido por 10, eu vou ter aqui x igual a 2. Tranquilo, galera? Pronto. Determinei o valor de x. Professor, e agora? Como que eu faço para achar y? Para achar o y, você escolhe uma das duas equações, a primeira ou a segunda. Vou pegar a primeira. Está aqui. 3x mais y igual a 9. Professor, mas eu posso pegar esta outra que eu multipliquei por 2? Galera, fique à vontade. Você pode usar qualquer uma que a resposta será a mesma. Como eu já sei que x vale 2, quem vai ser y? y vai ser igual a 9 menos 3 vezes x. Porque eu passei o 3x para o outro lado. Tranquilo? Aí aqui, como é 3 vezes x e o x vale 2, então eu vou ter 3 vezes 2, 6. E 9 tira 6, 3. Pronto. Está aqui. Resolvido. x vale 2, y vale 3. Esta é a solução desse sistema aqui. Tranquilo? Lembrar o método da adição? Beleza. Vamos relembrar um outro método agora. Vamos fazer esse mesmo sistema, só que agora usando outro método de resolução, que também é usado por algumas pessoas, preferem ele. que é chamado de método da substituição. Então, está aqui. Eu tenho o mesmo sistema lineário. Eu fiz questão de pegar o mesmo sistema, até para a gente só comparar a resposta, porque o objetivo nosso aqui é exatamente isso, verificar a resposta. Então, eu tenho 3x mais y igual a 9, 4x menos 2y igual a 2. Vou usar agora o método da substituição. Professor, por que é chamado de método da substituição? Porque este método consiste em escolhe uma das equações, isola uma das variáveis, qualquer uma, e substitui na outra equação. Por isso que é chamado de método da substituição. Eu vou escolher uma equação, vou isolar uma variável, e aí, ao fazer isso, eu substituo esse resultado dessa variável na outra equação. Tranquilo? Então, vem comigo. Olha só. O primeiro passo é eu nominar essas equações aqui. Então, eu vou chamar essa de cima aqui de primeira, vou chamar essa de baixo de segunda equação. Tranquilo? Primeira e segunda equação. Pega-se a primeira equação, está aqui, 3x mais y igual a 9. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou isolar uma das duas variáveis. Neste caso, está mais fácil eu isolar o y. Por que eu vou isolar o y? Porque o coeficiente, o número que está junto com o y, é o número 1. Dessa forma, eu não vou ter denominador. Quer dizer, vou ter o denominador, mas é 1. Então, 1 não precisa ser mostrado. Se eu isolar a variável x, eu vou ter que dividir por 3. Aí, eu vou ter um número fracionário. E não é legal trabalhar com número fracionário. Não que você não possa trabalhar, mas vai te dar muito mais trabalho, mais dificuldade na resolução. Então, o ideal aqui é isolar a variável y. Então, eu tenho que y é igual a 9, passando 3x para o outro lado, fica 9 menos 3x. Vou parar aqui. Por quê? Porque, por enquanto, eu não sei o valor de x. Então, não dá para continuar. Para aqui. Esta é a minha primeira equação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a primeira na segunda. Então, substituir... A primeira na segunda. É o que nós vamos fazer. Beleza? Como que eu faço essa substituição? Pega-se a segunda equação. 4x menos 2 vezes y igual a 2. Esta é a minha segunda equação. O que eu vou fazer? No lugar do y, no lugar do y, no lugar do y, eu vou colocar 9 menos 3x, que é o valor que eu encontrei na primeira equação. Então, vai ficar bem assim. 4x menos 2 vezes y. Quem é y? 9 menos 3x. Aí vai a dica, gente. Toda vez que você tiver um valor que contenha mais de um termo ou que ele seja negativo, é importante você representá-lo entre parênteses. Então, aqui, 9 menos 3y igual a 2. Observe que o valor do y é exatamente o valor que eu coloquei dentro do parênteses. Professor, por que você colocou dentro do parênteses? Porque esse 2 tem que multiplicar todos esses valores. Ele tem que multiplicar o 9 e ele tem que multiplicar o 3. Ocorre que, se você não coloca o parênteses, você efetua a multiplicação pelo 9. Até aí está certo. Mas não faz a multiplicação pelo 3. Aí você erra. Então, tem que multiplicar ambos, o 9 e o 3. Então, vai ficar bem assim. 4x menos... Detalhe com sinal, viu, gente? Na multiplicação, eu faço o jogo de sinal. Menos com mais dá menos. 2 vezes 9, 18. Menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6y igual a 2. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Continuando, ó. Vamos vir aqui para cima. Então, agora, o que tem... Ali, desculpa, aqui é x. É 3x, não é 3y. Então, aqui vai dar 6x. 6x. Agora, o que tem x fica de um lado, o que não tem x fica para o outro. Eu tenho que isolar. Então, eu tenho aqui 4x mais 6x. Eu vou ter 10x igual a 2. Menos 18 vai para o outro lado, mais 18. E 2 mais 18 são 20. 20 dividido por 10. Eu vou ter x igual a 2. Observem aqui, galera. Mesma resposta da anterior. x igual a 2. Ah, professor, e agora? Como que eu faço para achar o valor de y? Agora, você volta aqui na primeira equação. Nós temos que y é igual a 9 menos 3x. y é igual a 9 menos 3 vezes 2, 6. Portanto, y igual a 3. Observem. É aquilo que eu falei. Não importa qual método você escolha. Ambos levarão você à mesma situação. Então, x igual a 2, y igual a 3. Beleza? Tranquilo? Bom, gente. Esses dois métodos são os métodos mais usados tradicionalmente. Beleza? O método da adição, método da substituição. E aí tem um outro método que é chamado de método da comparação. Esse método da comparação é aquele que você usa só de parte lógica, só de raciocínio lógico para chegar na resposta. Você tem aqui 3x mais y igual a 9, 4x menos 2y igual a 2. Esse método da comparação, esse caso aqui já é meio complicado usar ele, mas existem situações que é bem cômodo usar. Consiste em você, mentalmente, encontrar valores que satisfaçam a equação. Então, qual o valor que eu poderia dar para x e para y para isso aqui ser verdadeiro? Bom, a gente já sabe a resposta. Vamos usar. Se x for 2, 3 vezes 2, 6. Aí y tem que ser 3. Se x for 2, 3 vezes 2, 6, mais 3, 9. Beleza. Agora eu vou ver se satisfaz a outra. Porque a solução não pode satisfazer só uma equação. Tem que satisfazer as duas equações. Bom, então se x é 2, aqui vai ser 2. 4 vezes 2, 8. Se y é 3, aqui é 3 também. 2 vezes 3, 6. 8 tira 6, 2. Opa, satisfaz. Então, observe que eu só comparei. Eu dou um valor para x, descubro o valor de y, e aí eu comparo se essa resposta satisfaz as duas equações. Se satisfazer, beleza. Essa resposta é a resposta correta. Senão eu vou ter que tentar outras respostas. Beleza? Isso é chamado de método da comparação. Beleza. Diante de tudo isso, agora a gente vai depois entrar em um outro método, que é um método utilizando a regra de Cramer e conhecimento de matrizes. Beleza, galera? Vamos lá, então. Bom, todo sistema linear pode ser representado na forma de matriz. Todo sistema linear pode ser representado na forma matricial. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui um sistema de três equações. E eu quero fazer a representação matricial desse sistema. Veja bem como funciona. A representação matricial consiste em três tipos de matrizes que podem ser formadas. Eu posso formar três matrizes a partir de um sistema de equações. Eu tenho a primeira matriz, que é chamada de matriz dos coeficientes. Eu tenho a segunda matriz, que é chamada de matriz das incógnitas ou das variáveis. E eu tenho a terceira matriz, que é chamada de matriz independente, dos termos independentes. Então, eu tenho três matriz dos coeficientes, matriz das variáveis e matriz dos termos independentes. Vou mostrar isso aqui para vocês. Então, nesse sistema, quem é aqui os coeficientes? Dois, dois, um, 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 menos dois, cinco e dois. E um, cinco e um. Está aqui, matriz dos coeficientes. Então, matriz dos coeficientes é aquela matriz cujos elementos são todos os coeficientes do sistema proposto. de forma ordenada. Está aqui. Quem são as variáveis aqui que eu tenho? Só x e y. Então, nesse caso, a matriz das incógnitas é constituída de duas variáveis somente. x e y. Quem é o meu termo independente? Quais são meus termos independentes? 3, 0, 0. Então, a matriz dos termos independentes é 3, 0. Aqui é 0 também. 3, 0 e 0. 3, 0 e 0. Corrigindo ali. Beleza? Então, está aqui. Os termos independentes também têm uma matriz. Tranquilo? Então, repetindo, toda matriz pode ser representada na forma matricial. E aí, eu vou ter três formas de representação. A matriz dos coeficientes, onde eu pego todos os coeficientes presentes. Eu tenho a matriz das incógnitas, que são somente as variáveis presentes. E do termo independente, que são os resultados que aparecem após o sinal da igualdade. Beleza? Então, essas são as três representações aí. Bom, sistema linear homogêneo. O que é isso, professor? Galera, nós iremos, em determinadas circunstâncias, estar diante de um sistema linear que é homogêneo. E isso eu chamo a atenção de vocês, porque a banca pode cobrar isso. Você pode estar diante de um exercício, onde a banca faz, menciona isso. Sistema linear homogêneo. Aí você não sabe o que é isso. Então, nós damos o nome de homogêneo a todo e qualquer sistema linear, cujos termos independentes são iguais a zero ou nulos. Ok? Repetindo, sistema linear, a gente já sabe o que é isso. É um conjunto de equações lineares. Sistema linear homogêneo é todo o sistema linear, cujo valor do termo independente é zero. Tranquilo? Toda vez que eu tiver uma situação assim, eu tenho um sistema linear homogêneo. Então, observem que todos os coeficientes, todos os coeficientes independentes são nulos. Todo o sistema linear homogêneo admite uma solução trivial. Quero chamar a atenção de vocês também para essa palavra. Trivial. Solução trivial. Solução trivial é aquela na qual o zero é um dos coeficientes que fazem com que aquela equação seja verdadeira. Então, se eu atribuir zero a todas as variáveis presentes, aquela resposta vai ser satisfatória, vai ser verdadeira, satisfaz a igualdade? Se a resposta é sim, satisfaz. Então, eu tenho uma solução trivial, que é considerar zero para todas as incógnitas presentes. Tranquilo? Beleza. Bom, e aí tenho também que o sistema homogêneo pode ter outras soluções. O fato dele ser um sistema homogêneo não quer dizer que ele admite só a solução trivial. Beleza? A solução trivial é uma solução presente no sistema homogêneo. Então, repetindo, todo sistema homogêneo, quando os termos independentes são nulos, admite a solução trivial. Todos. Então, eu posso atribuir zero para todas as variáveis, é uma resposta. Agora, além disso, pode haver outras soluções. Ok? Então, é isso que a gente tem que entender do sistema linear homogêneo. Exemplo, galera. Olha só para a gente entender isso. Eu tenho aqui um sistema linear. X menos 2Y igual a zero. Menos 3X mais 6Y igual a zero. Ele é homogêneo. Por que ele é homogêneo? Olha aqui o termo independente, gente. Termos independentes nulos igual a zero. É isso que caracteriza o sistema linear ser homogêneo. Então, eu posso dizer que esse sistema é homogêneo? Sim. Ele admite, professora, a solução trivial. Admite. Qual é a solução trivial? É X ser zero e Y ser zero também. Se eu colocar zero aqui, zero menos 2 vezes zero, X menos 2Y igual a zero. Então, eu vou ter zero menos 2 vezes zero igual a zero. Gente, 2 vezes zero é zero. Zero menos zero é zero. Então, está certo, é verdadeiro. Se você pegar essa outra aqui, menos 3X mais 6Y igual a zero, menos 3 vezes zero, mais 6 vezes zero. 3 vezes zero é zero. 6 vezes zero é zero. Menos zero mais zero é zero. Então, está certo também. Então, admite a solução trivial. Só que, se você verificar, vamos fazer aqui pela comparação, nós podemos encontrar valores que isso aqui também seja verdadeiro. Por exemplo, se eu disser que X vale 2, 2X menos 2Y igual a zero. e Y vale 1, eu vou ter aqui o seguinte, 2 menos, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, zero. Satisfaz. Vamos ver aqui. Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 6 vezes 1, 6. Menos 6, mais 6, é zero também. Então, observem que esta solução, X2Y1, também é uma solução para esse sistema. Não necessariamente só zero e zero, mas também pode ser 2 e 1. Tranquilo? Então, isso aqui foi uma situação que eu, pelo método da comparação, eu cheguei nessa resposta. Beleza? Só para mostrar que, mesmo o sistema sendo homogêneo, não quer dizer que ele só vai admitir a solução trivial. Pode existir outras soluções também. Beleza? Então, está aqui, galera. entendido o que é sistema homogêneo. A gente faz essas observações, galera, exatamente para deixar você atento, porque a banca pode explorar. De repente, ela vem com essa termologia e aí você fica bugado lá. Poxa, cara, o que é isso? Nunca ouvi falar nesse tal de sistema homogêneo. É isso. É simplesmente quando os termos independentes são iguais a zero. Beleza? Resolve-se da mesma forma que se resolve os demais, qualquer método. Beleza? Bom, agora a gente vai fugir do tradicional, para a gente entrar agora na forma matricial de resolver um sistema também. Só que, antes disso, eu quero também chamar vocês a uma outra termologia que comumente aparece, que é sistema equivalente. Quando eu tenho sistemas equivalentes. Quando um sistema linear é equivalente ao outro. Galera, um sistema linear é equivalente ao outro exatamente quando os valores atribuídos à variável em um também o são no outro. Os valores atribuídos à variável no primeiro sistema é o mesmo valor do segundo sistema. Quando isso ocorre, nós dizemos que o sistema é equivalente. Observem aqui. 2x mais y igual a 5. x menos y igual a 1. Eu tenho aqui um sistema linear. Aí eu tenho outro aqui. x mais y igual a 3. 3x mais y igual a 7. Eu tenho outro sistema linear. Esses sistemas são equivalentes? Sim, eles são equivalentes. Por quê? Porque o mesmo valor de x aqui será lá. O mesmo valor de y aqui também será lá. Então, os valores satisfazem as duas situações. Observem que a solução aqui é 2 e 1. Se você colocar 2 no lugar do x, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 2 menos 1, 1. Aqui, 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Tranquilo? Observem que se você colocar 2 para x, 1 para y, vai satisfazer tanto o primeiro quanto o segundo sistema. E isso exatamente porque eles são equivalentes. Beleza, galera? Tranquilinho? Então, galera, vamos falar agora da regra de Kramer. O que é a regra de Kramer, professor? Esta é o novo formato de resolver um sistema que eu havia mencionado no início da nossa aula. Então, até agora, nós trabalhamos a forma tradicional de resolver um sistema. Então, agora, nós vamos, através do conhecimento de matrizes, principalmente de determinantes de matrizes, nós vamos encontrar agora o valor das variáveis. Kramer desenvolveu um método de encontrar o valor das variáveis a partir do cálculo do determinante dessa matriz. Então, como que é o procedimento? Eu tenho aqui uma matriz, um sistema linear, um sistema linear, que pode ser representado na forma matricial. Então, a1x mais b1y igual a c1, a2x mais b2y igual a c2. Eu representei genericamente os coeficientes e as incógnitas aqui. Vou escrever a matriz dos coeficientes. Os coeficientes aqui são a1, a2, b1 e b2. Então, eu vou ter como matriz dos coeficientes o a1, a2, o b1 e o b2. A essa matriz, chamada de matriz dos coeficientes, eu vou calcular o determinante principal, que eu vou representar só por d. Então, aqui, d é o determinante da matriz dos coeficientes. Como que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 2? Porque aqui eu tenho duas linhas e duas colunas. Eu expliquei na nossa aulinha lá de determinante. Se você tem dúvida, pause o vídeo, assista a aula de determinantes. Eu expliquei de ordem 2, de ordem 3. Aí você continua a partir daqui. Então, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, basta eu multiplicar a diagonal principal e subtrair da diagonal secundária. Então, eu vou ter aqui a1 vezes b2 menos a2 vezes b1. O resultado disso é o determinante da matriz dos coeficientes, o determinante principal. Agora, além do determinante da matriz dos coeficientes, eu tenho que achar o determinante da matriz de cada variável. Então, eu tenho duas variáveis aqui, x e y. Eu tenho que achar o determinante da matriz x, e eu tenho que achar o determinante da matriz y. Professor, como que eu vou constituir esta matriz que você está chamando de x e a que você está chamando de y? Para encontrarmos o determinante da matriz x, o que eu faço? Eu substituo os coeficientes de x, portanto, a1 e a2, pelos termos independentes, c1 e c2, respectivamente. Então, a minha matriz vai ficar bem assim. O meu d de x, o determinante da matriz referente à variável x, ao invés de a1 e a2, eu vou colocar c1 e c2. Observem que os coeficientes de y eu não mexo. Por quê? Porque eu estou encontrando referente a x. Então, eu não mexo em y. E aí, eu uso o mesmo procedimento. Diagonal principal menos diagonal secundária. Vou proceder da mesma forma para encontrar o determinante da matriz y. Então, eu vou ter que o meu d de y. Agora, o que eu faço quando é y? Eu mantenho os coeficientes de x e substituo os coeficientes de y pelos termos independentes. Então, olha só. Ao invés de b1 e b2, eu vou colocar c1 e c2. Então, ficou a1, a2, c1 e c2. E aí, o mesmo procedimento. Diagonal principal menos diagonal secundária. Observe que, ao fazermos esse procedimento, nós vamos encontrar o valor do determinante principal da matriz dos coeficientes. Vou achar o determinante referente a x e vou achar o determinante referente a y. E aí, Cramer identificou que, ao dividir o determinante de x pelo determinante principal, ele encontra o valor de x. Ao dividir o determinante de y pelo determinante principal, ele encontra o valor de y. Por isso, que x pode ser encontrado pela razão entre d de x e d. e y pode ser encontrado pela razão entre d de y e d. Ao fazer esse procedimento, encontramos as duas variáveis em questão, que são aqui a letra x e a letra y. Professor, não ficou muito claro ainda. Vou dar um exemplo para nós entendermos isso. Antes, porém, a regra, para sintetizar ela, a regra de Cramer pode ser aplicada para resolver qualquer sistema. Então, eu posso resolver qualquer sistema, desde que o determinante seja diferente de zero. Tranquilo? A solução é dada pelas razões. Então, para encontrar a variável 1, eu divido o determinante associado a essa variável pelo determinante principal. para achar a variável 2, eu encontro o determinante dessa variável 2 e divido pelo determinante principal. E assim sucessivamente. Beleza? Exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte sistema. 3x mais y igual a 5. 5x menos 2y igual a 12. Aí você fala para mim, professor, eu posso fazer da forma tradicional? Pode, gente. Você pode fazer da forma tradicional. Mas agora eu vou ensinar para vocês como que se faz utilizando a regra de Cramer, que é conhecimento matricial. Em alguns casos, é muito mais prático nós fazermos por Cramer, usando conhecimento de matriz. Você consegue, às vezes, chegar mais rápido e foge um pouco daquela situação de ter que tirar MMC. Às vezes, você está diante de um sistema que vai dar um número fracionário. Então, pode te dar muita dor de cabeça aí. E o sistema de matriz vai evitar isso. Então, vamos lá. Primeiro passo. Encontrar a matriz dos coeficientes. Coeficientes são os valores que estão associados à variável x e à variável y. Então, no caso aqui, eu tenho o 3 e o 5. 3 e o 5. E 1 e menos 2. 1 menos 2. Beleza? Eu vou chamar isso aqui de determinante principal. Como que eu calculo ele, professor? Olha só. Diagonal principal menos diagonal secundária. 3 vezes menos 2, menos 6. 5 vezes 1, 5. Então, vem para cá. Menos 5. Menos 6 com menos 5. O determinante é igual a menos 11. Menos 6 com menos 5, menos 11. Pronto. Está aqui. Encontrei o determinante principal. Agora, eu vou encontrar o determinante referente à variável x. O determinante referente à variável x, basta eu substituir os coeficientes de x pelos coeficientes dos termos independentes. Então, ao invés de 3 e 5, eu vou colocar agora 5 e 12. Vai ficar bem assim. 5, 12, 1, menos 2. Observem que o meu d de x, deixa eu fazer de novo aqui, o meu d de x, que é o determinante referente ao x, eu simplesmente troquei os elementos de x pelos elementos do termo independente. Olha aqui, era 3 e 5, eu coloquei 5 e 12. Observe que no y eu não mexo. Aí, o mesmo procedimento. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, eu vou ter que dx é igual 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 12 vezes 1, 12. Portanto, o meu d de x vai ser igual a menos 22. Está aqui. Achei meu d de x. Tranquilo? Agora, eu vou calcular o d de y. Para encontrarmos o d de y, agora eu vou substituir o y, os coeficientes de y, pelos termos independentes. E os coeficientes de x eu mantenho. Então, 3 e 5 continua. 3, 5. Ao invés de 1 e menos 2, agora eu coloco 5 e 12. Multiplicando cruzado, eu vou ter que d de y é igual 3 vezes 12, 36. Menos 5 vezes 5, 25. 36 tira 25. D de y é igual a 11. Pronto. Encontrei o d de x, o d de y e o d. De acordo com o Cramer, quem vai ser meu x? Vai ser o d de x dividido por d. Então, menos 22 dividido por menos 11. e isso vai ser igual a 2. 22 dividido por 11, 2. Então, meu x vale 2. Quem vai ser meu y? Meu y vai ser igual ao d de y dividido por d. O d de y deu 11 e o d deu menos 11. E 11 dividido por menos 11 é menos 1. Portanto, x igual a 2 e y igual a menos 1. Essa é a resposta do sistema. Então, observem que se você fizer da forma tradicional, você vai encontrar a mesma resposta. 2 e menos 1. Fica a seu critério essa opção de escolha aqui. Qual você vai preferir? Se você vai fazer usando esse conhecimento de regra de Cramer, de matriz, ou se você vai fazer da forma tradicional. Beleza? Tranquilinho? Bom, gente, agora que nós conhecemos esse novo método de resolução, certo? Porque isso aqui já é um formato que foge um pouco daquilo do convencional, que a gente usa lá método da adição, substituição, comparação. Agora a gente tem essa forma matricial. Agora a gente pode falar na classificação de um sistema. Porque o sistema, dependendo dele, ele pode ser classificado de três formas. O sistema pode ser possível, sendo possível, ele pode ser determinado ou indeterminado, e pode ser impossível de ser solucionado. Ok? Então vamos ver quanto à quantidade de soluções apresentada, como que um sistema pode ser classificado. então eu tenho aqui um sistema linear. A primeira pergunta que nós fazemos é, esse sistema tem ou não tem solução? Se a resposta for não, não tem solução, então esse sistema é impossível de ser resolvido. Beleza? Agora, se a resposta for sim, esse sistema é possível de ser resolvido. Agora ele sendo possível, eu tenho que fazer uma outra pergunta. quantas soluções ele apresenta? Se ele apresentar uma única solução, ele vai ser possível e determinado. Se ele apresentar infinitas soluções, ele será possível e indeterminado. Então estou diante aqui de um sistema linear aonde pode ter ou não pode ter solução. Se não tiver, ele é chamado de impossível. Olha a sigla, chamo a atenção de vocês para isso. SI. Beleza? Se ele tiver solução, ele é possível. Beleza. SP. Sendo possível, quantas soluções ele apresenta? Ou quantas soluções ele apresenta? Apenas uma? Então ele é determinado. SPD. Sistema possível e determinado. Professor, tem infinitas soluções, infinitas possibilidades. Então ele é possível, mas é indeterminado. SPI. Beleza? Chama a atenção de vocês. Por quê? Porque pode ocorrer de uma banca pedir para você exatamente dar a classificação daquele sistema que você está resolvendo. E aí vai ser com base naquilo que eu vou explicar agora que você vai chegar nessa identificação, nessa classificação do sistema. Beleza? Então vamos lá. Primeira situação. Sistema possível e determinado. Alguma classificação já vai ser dada de imediato. A outra vai depender de nós avançarmos um pouco mais no cálculo. Certo? Em alguns casos, eu só poderei dar a resposta final após de efetuar diversos cálculos. Beleza? Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Primeiro, sistema possível e determinado. Quando que eu sei que um sistema é possível e determinado? Bom, galera, nós vamos usar o método que a gente acabou de falar. Resolver esse sistema usando a regra de Cramer. A regra de Cramer consiste em, inicialmente, calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Se esse determinante for diferente de zero, o sistema vai ser possível e determinado. É a única coisa que eu preciso calcular. para dizer que um sistema é possível e determinado, eu não preciso, necessariamente, conhecer os valores de X e de Y. Basta eu calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Então, eu tenho aqui 3, 1, menos 1 e 1. Calculando esse determinante, eu tenho diagonal principal, 3 vezes 1, 3. Menos a diagonal secundária, 1 com menos 1 dá menos 1. Com menos da fórmula, menos com menos mais, 3 mais 1, 4. Olha só, diferente de zero. Se é diferente de zero, então, o sistema é possível e determinado. Beleza? Só isso que eu faço. Ah, professor, não precisa achar X e Y. Veja bem, nós estamos propondo agora só a discussão do sistema, só a classificação. Então, necessariamente, eu não preciso achar o valor de X e Y para dizer que tipo de sistema é. Então, determinante diferente de zero, possível e determinado. A não ser que o exercício peça para você encontre o valor das variáveis e classifique o sistema. Aí, você vai ter que fazer os dois passos. Ao saber que tipo de sistema é, você vai ter que encontrar as variáveis presentes também. Beleza? Vamos lá. Próximo aqui. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo de, para o cargo, para o cargo especificamente de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. nós temos muito mais vídeos. Eu tenho certeza, mas certeza absoluta se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach. Aqui na LAConcurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na LAConcursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito e para você aí do município, promoção, investimento apenas, apenas R$100. R$100. É isso mesmo. O que você faz com R$100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$100. Então, vem estudar conosco aqui da LAConcursos. Forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.